Opa, bom dia! Eu estou aqui hoje no Hamilev, que é uma rede de supermercados que tem em várias cidades de Israel e é considerado um supermercado que não é caro, é um supermercado popular, de classe média, de classe média alta, enfim, não importa, mas não é um supermercado tipo, vamos dizer, equivalente a São Paulo, como pão de açúcar. Ele é mais tipo Carrefour, enfim, eu vou entrar agora para vocês verem como é que é esse supermercado e hoje em especial é um dia antes do Ano Novo Judaico, amanhã à noite começa o Ano Novo Judaico, então todo mundo está fazendo muitas compras e se preparando para o jantar de amanhã. Aqui a gente põe, para pegar um carrinho, a gente tem que colocar 10 shekels aqui, olha, aqui. para poder pegar o carrinho, se não, não pega o carrinho. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, muita gente acha que Israel é um monte de ruínas, que não tem muitas coisas, as pessoas têm medo, mas, gente, isso aqui é um país de primeiro mundo, tem tudo que tem em outros lugares, até muitas coisas que não tem em outros lugares, e a gente vive normalmente aqui, eu estou falando isso porque tem muita gente que não tem noção, não tem ideia de como é que é, e é exatamente para isso que eu estou mostrando, que somos um país normal, como outros países, tem suas diferenças, suas características, mas é assim que a gente vive. E é isso, eu vou mostrar para vocês agora, vem comigo! Como em todos os lugares aqui de Israel, sempre tem uma pessoa que fica aqui na entrada, para dar uma olhada nas bolsas, esse aqui nem olhou a minha bolsa, na verdade, mas normalmente existe o segurança na entrada e na saída. E essa época é uma época de muitas ofertas, então é uma época boa para comprar. A gente, como o Lechadach, muita gente não tem família, não tem como fazer a janta em casa, muitas pessoas se reúnem e fazem uma janta simbólica de Rosh Hashanah. Essa é a parte das verduras, legumes, frutas, aqui tem pães, vários tipos, comida aqui em Israel não é barato. Tudo bem que é proporcional ao salário daqui, mas o custo de vida é alto, não é barato não. Mas, em proporção ao salário mínimo, as pessoas conseguem se manter. Uns mais afetados, outros menos, mas conseguem se virar. Essa é uma tâmara amarela, chamada Tamar Tsaov. A tâmara aqui é muito barata, óbvio que se plantam muitas tâmaras. Tem muitas plantações no deserto, aliás, é muito bonito de se ver. Essa é a famosa romã, eles chamam de rimon adom, ela é vermelha, e por dentro ela tem essas sementinhas aqui, e a gente, o pessoal faz suco dela, come as sementes, tem gente que mistura as sementes em salada, e faz suco e mistura com as sementes, também fica gostoso. E é uma fruta bem gostosa, e é tradicional dessa época de Ano Novo Judaico. Tem que ter na mesa, pelo menos uma romã e seus carocinhos. Eu acho que o que importa não é o menu que vai ser servido, o que importa é a união das pessoas, o compartilhamento de alegria, é um momento família, um momento amigos, um momento para estar junto, não importa o que vai comer, o importante é estar junto. Aqui tem a prateleira dos chás, mas eu confesso que eu descobri uns chás russos, que são maravilhosos, são muito gostosos, então eu não vou comprar chá aqui hoje, eu vou deixar para comprar no mercado russo. Tem disso também, no mercado russo, tem muita coisa que não tem nesses mercados tradicionais, tem muita coisa importada, da Europa, não que aqui não tenha, mas lá normalmente tem muitas coisas diferentes e é bem legal de ver, é sempre uma curiosidade. Eu já filmei para vocês o mercado russo, vocês já conhecem um pouquinho. Aqui tem nesse café também, já mostrei para vocês uma vez. E tem o cappuccino ali em cima, que é uma delícia, já tomei, é muito bom, meio caro, mas muito bom. Aqui em Israel também se come cereais, também come tudo que a gente come do Brasil, se come aqui também. Claro que aqui se come muito rumos, muito falafio, muito shawarma, mas tem dessas coisas também aqui, como em todos os lugares do mundo. Aqui a geladeira de queijos, Israel é famoso por ter queijos maravilhosos e realmente tem uns muito bons. As carnes. E aqui as gostosices. aqui eles têm uns bolos muito bons que nem vale a pena fazer bolo em casa, porque são bons e são baratos. Tem muitos que valem a pena comprar e não perder tempo na cozinha. Aqui a gente trabalha muito e não tem tempo de ficar o tempo todo na cozinha cozinhando, então a gente sempre opta pelo mais prático. Aqui você encontra muito chocolate, olha o Lindit aqui, que está 23 shekel. Alguns no Brasil são bem mais caros, aqui a gente consegue por um preço bem mais barato, Toblerone. Enfim, tem várias marcas boas e que não tem um preço caro, não vale a pena. E aqui os famosos chocolates da Elite, que são os chocolates da vaquinha. Olha aqui. Tem essa vaquinha na embalagem. Tem um deles que explode na boca, que eu adoro, é uma delícia de chocolate. Aliás, todos são muito bons. aqui são os sucariotes, são balas de açúcar, de muito doces, essas eu não gosto, mas os dentistas devem adorar. Quanto mais você comer, mais tratamento dentário você vai ter que fazer. As crianças amam isso de paixão. Olha aqui, estão os sorvetes, aqui também tem Magno, tem o Cornetto, tem essa linha do Cremíssimo que é muito gostosa. A gente aqui não tem a variedade de sabores que tem no Brasil. Eu digo desses de caixinha, de refio. Em sorveterias tem, tem bastante sabores e são muito bons também. Em Israel o sorvete é muito, muito consumido. É uma das coisas que mais são consumidas aqui em Israel que é o sorvete. Aqui também temos Oral-B, Listerine, Colgate, olha aqui. E tem outras marcas, tem Sensodine, Oral-B, você vê que tem tudo aqui, tem tudo. O que não tem aqui ainda é a farinha de pão de queijo da Yoki e as farofas da Yoki que são maravilhosas, aqui não tem. Se alguém quiser trazer pra cá, é uma boa. Aqui tem Dove, tem Nivea, Dr. Fischer, Rexona, como você vê, tem tudo. Kleenex, quase me sinto no Brasil. aqui L'Oreal, aqui L'Oreal, Dove, Pantene. Essa linha de shampoos e condicionadores que eu tô mostrando tem um preço muito bom, 8 shekels, 7,90, e são bons, são bem bons pro cabelo. Vai aí a dica. Uma coisa que eu acho legal aqui são os descartáveis. A gente tem, como eu falei, a questão da praticidade é muito legal porque nada de ficar lavando prato. Quando tem festa, vai muita gente em casa, aí é muito mais prático usar descartáveis. E pra isso tem os descartáveis muito bonitos, que valem a pena. Às vezes dá até pena de jogar fora de tão bonitos que eles são. Olha só. Olha só. Tem vários modelos. Ó, só pra você ter uma ideia, esse aqui tem 10 pratos, custa 13,90 shekels. Quase 14 reais. O shekel tá mais ou menos um pra um com o real. O shekel tá valendo um pouquinho mais do que o real. Aqui tem a parte de produtos úteis pra cozinha, planos de limpeza, utensílios pra cozinha. Tem um pouco de tudo. papel alumínio, tipo magipaque também. E um monte de fila, porque amanhã é que nem Natal aqui. Todo mundo vem às compras, porque amanhã tudo vai parar e vamos ficar dois dias sem movimentos. É tudo parado, de feriado. então tem que aproveitar hoje pra garantir o estoque de comida em casa. Produtos de limpeza e aqui as bebidas e as geladeiras. Aqui se come muito schnitzel, que são os empanados, tipo nuggets. Tem vários tipos de nuggets aqui. Tem grandes, pequenos, recheados, não recheados, em forma de bichinhos pras crianças. Olha aqui. Esse vem com adesivo dos Minions. Eu já comprei. tem vários modelos pra todos os gostos e bolsos. Aqui tem vários tipos de molhos prontos. Isso aí. Olha lá. Vamos continuar. Aqui tem vários molhos. Tem da Helmans também. tem uns molhos muito bons de alho, molho rosê, molho com soja, sem soja. Tem pra todos os gostos também. Aqui os refri. Coca-Cola é mundial. Fanta, não podia, Pepsi. Estou sendo garota propaganda de várias marcas. geladeiras, hein? Aqui geladeira com vários tipos de iogurtes, queijos, leite, ovos, tem de tudo. Outra coisa que é legal aqui é que eles vendem saladas prontas nesses potinhos, então tem vários sabores muito gostosos que também pra quem gosta da leido mais prático é bem legal ter isso em casa de vez em quando. Aqui o famoso hummus pronto, as pastas de berinjela que são muito boas. Enfim, tem uma série de tipos de saladas. Tem com beterraba, cenoura, tomate, tudo muito bom. Então, como eu falei, o importante é estar junto. O importante é não ficar sozinho, estar com alguém que goste, com amigos, com família, com quem você puder e comemorar o Ano Novo Judaico, sempre guardando novas perspectivas e acreditando que tudo vai dar certo sempre. Shana Tovah, tudo de bom pra vocês.